Fala pessoal, bora lá para mais um videozinho, vamos hoje fazer a instalação das fitas de LED aqui em cima da sambrancelinha do C4 A gente mostrou um vídeo pondo essas aí né, os T10, e agora a gente vai fazer a substituição, beleza? Pelas sobrancelhas completas aí, com a seta conjugada já, que movimenta e coisa e tal, e dali e tal O último vídeo postado aí foi o farol de neblina, né, que a gente instalou Então vamos dar mais um upgradezinho aí, das coisas que a gente já tem, certo? Tá até bonitinho assim, mas é bem fraquinha essa luz aí, tá? Vou ligar a luz aqui da área, só para vocês verem como é que fica no claro Então pessoal, eu vou colocar essa fitinha né, fita dual color aí né, 3.000 Kelvin, 6.000 Kelvin 3.000 é a seta, 6.000 é o DLR né Aí ó, para não precisar cortar o chicote original lá, pelo menos na parte da seta né, do cilibrinho, perdão Aqui ó, do farolete, que é esse aqui que estava lá, forte para caramba, top O que que eu vou fazer? Igual do porta-mala que eu mostrei para vocês, eu ainda tenho muitos soquetezinhos desse aqui ó, T10 né, que é a mesma função daquele ali Vou emendar nele, conecto lá, porém o da seta não tem outra opção, vou ter que cortar e fazer uma soldinha lá no fio da seta né, porque não é junto Agora esse aqui eu posso manter isso aqui sem precisar cortar os fiozinhos, beleza? Mostrar aqui ó, que eu já tirei né, aqui ó, bem fácil tirar, já mostrei para vocês uma vez no outro vídeo né Encaixezinho aqui bem tranquilo, girou, pronto, então eu vou deixar ele encaixado aqui, aí eu passo a fita isolante né, envolvo nele, tá bom? E aqui ó, no chicotezinho aqui eu vou localizar o da seta com o meu multímetro E aí vou ter que fazer um cortezinho né, uma soldinha no fio aí, beleza? Mas tudo muito tranquilo aí de fazer Aqui pessoal ó, já coloquei o soquetezinho né, positivo e negativo do farolete Tive que alongar o fio tá, da seta, ele é curto, ele não passa lá, porque ele tem que vir aqui ó, por baixo, só que ele vai Tá, porque senão a seta vai correr ao contrário do que eu quero Mostrar aqui para vocês, no soquete ele fica lá desse jeito, ó, esse primeiro aqui ó, que é o pino Deixa eu até ver aqui ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5, no quinto aqui ó, tá? Pro lado do motor ele é o primeiro, pro lado do paralama ali ele é o quinto, tá bom? Marronzinho, ele é o da seta, tá bom? A gente vai emendar aqui ó, esse fiozinho da seta, depois que passar aqui por baixo, lógico né, para ficar mais fácil E soldar, aqui eu fiz com termorretrátil, tá bom? Soldinha e termorretrátil, não usei passar fita isolante, ali tem que ser fita isolante porque eu não vou picar o fio né, não vou separá-lo Só descasquei, então aqui vai ter que finalizar com fita isolante Mas onde dá para fazer com termorretrátil, faça, que facilita a sua vida e fica bem mais seguro né, beleza? Beleza? Aqui ó, esse aqui a gente vai ligar no chicotezinho ó Vou pegar aqui ó, o chicotezinho, tá bom? Já mostro para vocês aí Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês ó, conectado no chicotezinho ó, tá? Sem precisar fazer emenda aqui Aqui não teve como igual eu falei para vocês, tá? Mas aí passa uma fita isolante Vou agora passar uma fita isolante em tudo aqui juntando, queria só mostrar para vocês, tá? E passar aqui na cabecinha tudo aqui para não entrar água, porque vai ficar fora lá do lugar né, beleza? Então, tranquilo aqui, já mostro para vocês aí seguindo Aqui ó, ficou dessa forma, tá? Juntei aqui ó, vai chegar aqui, belezinha Bacaninha, vou limpar aqui, tá? Vou dar uma limpada boa aqui ó, tirar a sujeira, gordura, tá? Qualquer coisa que tenha, para estar fazendo a cola aqui ó, tá? A colagem da fita dupla face Colo aí, vou ligar para vocês verem a diferença dos dois lados e já volto Caraca cara, que diferença hein? Meu Deus do céu, gritante, já estava achando bonito daquele jeito Vou ligar aqui, olha isso cara Que diferença? Não, o celular não consegue captar né? A realidade é que aqui ó, fica muito lindo aqui só Nossa, fica muito show véi Gostei demais, aqui está clarinhando, está ficando o farol todo claro, mas não é assim né? E esse aqui na realidade ele é bem clarinho cara Até na filmagem ele fica mais forte também né? Aquilo ali está muito forte, mas aqui em real ele está bem bonito Olha aí pessoal, olha a seta para vocês verem o tanto que ficou da hora Nossa, para o outro lado por favor Aí aquele ali volta ó Para o outro lado Ele desliga né? Muito show, pessoal, muito top A diferença é gritante, gritante Ah não, vocês tinham que ver isso aqui na realidade Tanto que ficou top Senta para cá por favor Beleza, top, top Minha auxiliar lá dentro do carro, minha esposa e aqui o neném aqui ó Ah é, está aqui curtindo, fazendo vídeo papai Está fazendo vídeo Essas aqui que eu tirei eu já aproveito, coloco lá na luz de placa né? Ó, como é que ficou Grão fino demais, dá conta Vai ficar aqui por dentro né? Tudo organizadinho, instaladinho Muito show de bola Fechar o capu não vê que tem a fitinha aí né? Vou fechar e mostro para vocês Com o capu fechado Não dá para ver que tem nada, está vendo ó? Ela não fica exposta Tá bom pessoal? Então quem tiver C4 aí pode comprar essa de 60 centímetros aí tranquilo ó Que ela não passa para fora Beleza? Show de bola Vou ligar lá agora para vocês verem com o capu e os dois lados Rapaziada, vou falar para vocês viu Mas ficou chique demais Você está doido Ficou muito lindo véi Muito lindo Não é porque é o meu não Indico muito para vocês fazerem aí Porque fica muito lindo cara De verdade Vocês podem fazer aí que não vai arrepender não Nossa, top demais Dá partida Vai dar não Esse modo de economia do C4 é brabo né? Nossa, ficou lindo demais O que é isso? Para o outro lado Perfeito, perfeito Fiscalerta Pessoal, show de bola Muito top Muito top mesmo Pode fazer que vale a pena Beleza? Então Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho de notificação Para receber todas as nossas notificações Tchau, tchau Fiquem com Deus Fui Fui